E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de jogos feitos com Unity 3D. E dessa vez eu tô trazendo um RPG muito legal, muito bacana, que resgata bastante daquela vibe dos jogos da época dos 32-bits, dos 16-bits, né, de Final Fantasy, de outros jogos, né, de RPG bem marcantes daquela época, naquele formatinho de turno bem legal, que é o Earthlock Festival of Magic, jogo desenvolvido pela Snowcastle Studios, lançado pra PC, Playstation 4, Xbox One e Wii U. Ou seja, além de ser um jogo de RPG das antigas e tudo mais, usou também uma das coisas mais legais que eu acredito que tenha no Unity, que é a portabilidade na hora de você compilar um projeto. Eles conseguiram compilar o mesmo jogo pra diversas plataformas diferentes, claro, tem que fazer algumas alterações, tem que ter também algumas licenças, né, principalmente pros consoles e tudo mais, mas já mostra a facilidade que existe dentro do Unity de fazer esse tipo de coisa, né, você consegue pegar o mesmo jogo e ter ele pra diversas plataformas. E nessa série, basicamente, a gente vai dar uma jogadinha aqui com o Earthlock, conhecer um pouquinho das mecânicas dele, pra que sirva também um pouco de inspiração e de ajuda pra quem tá fazendo um jogo nesse estilo, tá, ok? Como eu disse, a gameplay dele é bem, bem, bem naquele foco tradicional mesmo dos JRPGs, dos jogos de turno e tudo mais, vai ser um negócio, uma experiência bem legal. Esse aqui é um save meu, que eu já tô um pouquinho avançado na história, mas pouca coisa mesmo, eu não queria pegar muita parte do início, até pra evitar fugir um pouco dos diálogos, né, porque esse é um jogo antigo de RPG, vai ter muito diálogo, vai demorar um pouquinho pra gente chegar na parte da ação e conhecer verdadeiramente as mecânicas aqui do jogo. Então, o que eu vou fazer? Já vou partir pra um lugar que tenha um pouquinho de luta, vamos dar um warp aqui nesse sapo, depois eu volto nesse lugar onde a gente tava pra poder mostrar pra vocês o que que tem ali, tá, ok? Porque também tem uma mecânica ali que eu gostei demais, que eu achei bem interessante, um negócio bem legal, que, sei lá, acho que um futuro jogo meu até tente implementar algo do tipo. Basicamente aqui, ó, nós temos uma cidadezinha, a movimentação dele aqui é totalmente em 3D, a gente consegue andar pra todas as direções e tudo mais. Temos a possibilidade também aqui de trocar o personagem que a gente vai tá andando com ele, tá, ok? Esse aqui é uma feature bem maneira, esse aqui é o personagem principal, vamos dizer assim, né, ele é o protagonista até então, mas a gente vai montando toda a nossa equipe naquela vibe mesmo dos jogos antigões lá, Final Fantasy e com mais qual jogo de turno que eu jogava. Ixi, cara, agora fugiu da minha... Brita Fire! Brita Fire é um jogo que eu jogava muito nos meus tempos de Playstation 1, jogos assim que marcaram muita gente, né, dessa época, que hoje em dia, apesar de ainda terem lançados bastante, né, mas o foco mesmo, principalmente dos JRPGs, hoje em dia tá sendo mais em combates de ação, né, combates de turno e tudo mais, cara, um pouquinho pra trás, agora o foco é no combate de ação, né, mais focado, por exemplo, num hack and slash, ou coisas do tipo, tá? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, geralmente naqueles jogos antigos você não via onde tá os inimigos, aqui já tem uma diferença do Heart Lock, que a gente consegue ver os inimigos, mas o negócio que eu achei muito legal, a gente pode escolher, basicamente, com quantos a gente vai tá lutando contra. Eu posso entrar aqui, ó, e vocês tão vendo que tem dois inimigos me seguindo, mas eu posso andar aqui, eu vou fazer todo mundo me seguir, e se eu entrar nessa luta aqui, os oito vão estar me seguindo, olha só que coisa sensacional, já vou pegar uma luta aqui contra oito, pode ser que eu morro, porque é muita gente, e vamos ver, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, é, do lado esquerdo, direito, sei lá, aquele lado que tem um monte de, 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 onde tá os bichos dos inimigos ali, velho? Ali a gente tem uma barrinha que vai mostrando justamente quem vai tá atacando naquele determinado momento, né, na hora que vai chegar a ação de alguém. Então a gente tá tomando a costa, a Saraivada ali, ó, bonita, de boa, vai chegar finalmente a minha vez, show, chegou a minha vez, e agora, é, a gente entra no nosso turno, né, a gente vai ter as nossas ações, só que aqui funciona um pouquinho diferente, me lembra até um pouco mais, é, Valkyrie's Profiles Chronicles, que é um jogo que eu jogava do Playstation 2, porque pra você acessar as ações do personagem, em vez de utilizar os menuzinhos andando por aqui, ó, pra acessar qualquer ação, a gente vai utilizar o X, quadrado, triângulo, bolinha, ou seja, as teclas, os botões de comando mesmo, a gente não consegue acessar pelas setinhas, pelo direcional aqui, a gente vai justamente pegar por ele. Então, é, vamos lá, eu tô com esse carinha aqui, eu vou mudar o estilo dele, que é uma coisa que os personagens têm também. Cada personagem tem pelo menos dois estilos de luta, vamos pensar assim, tá, e com esse estilo de luta, se bem que eu tô com quem? Eu tô com carinha mesmo, né, com esse estilo de luta, você tem ataques e ações diferentes. Então, esse cara, a princípio, ele é um, cadê, aqui nos meus ataques, ataque aqui, ó, ele é um, o healer do meu time, né, ele que tem as magias de cura e tem uma magia de ataque também. Só que se eu mudar ele pra Stance, ele vai virar um cara que vai dar buff nos meus personagens, ele vai dar, vai melhorar os atributos do meu personagem. Então, é isso que eu vou fazer, vou mudar ele aqui pra esse carinha, aperto o R1, depois aperto o R1 de novo pra confirmar aquela ação. Então, ele vai mudar, passou o turno dele, show de bola. Agora entrou nesse, na, nesse outro personagem aqui. Ele já é um personagem mais de ataque, então eu vou mandar ele atacar mesmo. Vamos apertar aqui X, vamos atacar primeiro. Vai no, no, no Bisaurão mesmo. Vamos matar o Bisaurão primeiro. Tô com medo do Bisaurão? Não, mas, né, vamos matar ele logo de uma vez. Com esse outro carinha também, vamos mudar a instância dele. Ele tá como ladrão. Vamos mudar aqui agora pra o Amon, né, vou mudar ele pra atirador. Agora ele vai com a arminha dele ali, louca. Um bichinho me dá uma rabada, o outro também vai me dar uma rabada. Vou tomar muito ataque aqui agora. Mas já é legal pra gente ter uma experiência. Porque eu também nunca fiz uma batalha tão grande, senão o máximo que tinha eram uns 3 ou 4 personagens. Vai ser um negócio diferente pra mim também. Mas já dá pra ver uma mecânica maneira. Um negócio legal de ter no jogo, cara. Um negócio diferente. Olha só. A plantona ali vai me dar um ataque, se eu não me engano, é com veneno, que ele ataca também. Ah, e outra coisa. Aqui a gente não tem pontos de magia. Qualquer ataque que eu der, não gasta nada. A não ser, tá vendo debaixo dos personagens que tem 3 quadradinhos amarelos? Aqui eles lá são os pontos de ação. Dependendo da ação que eu for tomar, vai gastar 1, 2 ou até 2. Mesmo os 3 pontos de ação. E debaixo daquele personagem principal lá do Amon, da fotinha dele em cima, tem uma barrinha azul. Ela vai enchendo e é ela que completa de novo um quadradinho cada vez que a gente gasta, tá bom? Então vamos pegar aqui de novo, vou dar o ataque com o X. Vou atacar de novo na plantinha. A planta, vamos apertar pra cima aqui pra chegar nela. Aê, o Ertion, Mirror Wind ali, vamos ver se eu mato ele, não. Só dei 50 de dano. Agora eu tô com esse carinha. Tem uma magia dele com quadrado que eu posso marcar os alvos, mas eu vou dar os tiros, tá bom? Ele tem dois tiros diferentes, um com fogo e o outro é um tiro normal, tá? Eu vou dar o tiro com fogo pra ver se eu já mato esse bichão chato aqui, ó. Tiro com explosão, dei o burning nele e tudo mais. Agora é só mesmo focar nos ratinhos e matar eles, tá? Então agora, finalmente com esse carinha aqui, eu vou dar o X pra ele aumentar o ataque de todo mundo. Só pra dar o buff mesmo. Ah, tô fazendo agora o buffado. E agora que eu já tô com as minhas ações mais ou menos pré-estabelecidas, eu vou esperar eles me atacar ali agora, né? Eu posso girar aqui a câmera, tá? Eu posso ter uma visão diferente do combate. Eu deixo do jeito que tava, até pra eu ter uma noção um pouquinho melhor, né? Na hora dos movimentos, mas tem essa liberdade também aqui da câmera. Negócio maneiro, uma implementação legal. E agora, vai ser um pouquinho mais rápido. Porque quem eu atacar já tá valendo. Então, um ataque já tá matando os caras de boa. Com o Amon e com o outro carinha, que eu sempre esqueço de olhar o nome, vai ser mais de boa. Então, Amon, eu vou dar só um tirão. Acho que já mata um ratinho desse. Não, não matou. Então, melhor dar o tiro de fogo na próxima. Vamos lá, vamos lá. Vou mudar a instância desse cara aqui, pra ele voltar a ser o... Ele tem um ataque, né? Porque nessa instância que ele tava de dar buff nos carinhas, ele não tinha ataque nenhum. Então, não tava prestando pra nada pra mim. Tô perdendo vida aqui, um caminhão. Mas tudo bem. Tá tranquilo. Errou. Então, agora, vai ser só na base do X. Sempre que chegar a minha vez, eu vou dar um ataque aqui com o X. Já mato um carinha. Com o Amon é com o bolinho, um ataque. Tá vendo, ó. Por esse... Pelo fato... Nossa, não tirou quase nada. Ele deve ter resistência a fogo, né? Deve ser algo do tipo. Então, vou ter que dar o tiro normal mesmo. Ele dá ataque com fogo. Então, deve ter alguma resistência a fogo. Então, como eu disse pra vocês. Como é um... Essa parte de você escolher os ataques, ele é bem parecido com o Valkyrie's Profile. O que que isso me permite fazer, ó. É infinitamente mais rápido aqui na hora de fazer as rezações. É só apertar dois botões e pronto. Ele já tá atacando. Rapidinho. Ele já tá que eu não preciso navegar por menu nem nada do tipo. Então, pra mim, é um negócio legal por causa disso. Vou apertar agora o X. Só tem três, né? Já acabamos com quase todo mundo. Vai ficar bem tranquilo agora. Sofro aquele monte de ataque, mas já vou atacar logo depois. Poderia até voltar ali com a mão pra ele ir pro modo de Tiff e roubar um pouco de dinheiro ou roubar algum item dos personagens, mas deixa do jeito que tá mesmo. Vou matar todo mundo logo. Podia ter matado o outro, porque esses dois aqui juntos não tão tirando nada, né? Então, tira muito pouco. Nossa, derrou o ataque. Parabéns. Vai esse aqui de novo. Nossa, agora tirou bastante. Queria que eu devo ter dado um dano baixo, né? Ou qualquer coisa do tipo. Vamos lá. Então, agora eu vou matar o outro com esse personagem aqui pra já garantir, né? Tchó! Dá uma facadinha, beleza. Matou. E agora esse caí. Então, como vocês podem ver, o combate é bem no estilão mesmo, tranquilão lá dos Final Fantasy da vida. RPGzinho de turno de boa, cada um tem a sua vez. Só que tem essa diferença de usar o esquema de botões do Valkyrie's Profile. Acho que é isso. Pelo menos eu me lembro de jogar muito no Valkyrie's Profile. Só você apertar um botão e ele já executava o ataque. Vamos lutar com esse bando aqui de besouro também, só pra ter mais uma lotinha. Pra gente ter mais um pouquinho dessa experiência aqui da batalha. Vamos voltar um pouco à vida agora. Porque a estratégia aqui é muito importante, pessoal. Eu só consegui vencer o primeiro boss desse jogo porque eu usei muito de estratégia. Basicamente, ninguém do meu time tava atacando. Tava todo mundo só dando vida pra Olia. Porque ela tem um ataque de contra-ataque. Quando a gente muda o estilo dela, ela passa a ter um contra-ataque muito forte. Eu tava usando esse contra-ataque então pra atacar o chefão. Enquanto todo mundo tava curando ela. Ela ficava sempre viva no jogo. Ela de vez em quando curava o carinho porque ela não precisava nem atacar. Ela só ficava esperando receber algum golpe. Por algum motivo, o boss tava focado em matar ela. Então eu aproveitei isso que o jogo tava me passando. Deixa eu voltar mais um pouquinho à vida de Anticam. Pode ser de ataque normal, vai. Não vou usar ataque de fogo de novo não porque tirou quase a mesma coisa. Aí você mata ele. Mata ele também. Então você tem um pouquinho de estratégia. É sempre bom, sempre importante pra gente em jogos de turno. Nem sempre ficar só atacando. Resolve a situação. E é bem legal, bem maneiro ver esse tipo de coisa nesses jogos também. Vamos pegar só mais uma lutinha aqui. Vamos andar um pouquinho cá pra baixo. Que é uma área diferente do mapa. Porque eu ainda não explorei a próxima que eu deveria estar explorando. Então com certeza agora já vou voltar. Se bem que eu tô com pouca vida. Então vamos dar uma roubada. Vamos voltar lá na cidade. Se eu não me engano a cidade tá por aqui. Aí a cidadezinha tá ali. A gente chega perto dela. A gente já entra na cidade. Eu vou entrar lá. Vou dar uma dormida pra voltar meus status. Aí eu volto lá pra poder combater mais um pouco. Acho que lutar contra 18 carinhas ao mesmo tempo não foi uma ideia muito inteligente. Acho que é aqui que se eu entrar eu consigo dar uma dormida. É a casinha do Amon aqui. Dormiu, tela preta. Na hora que volta, HP restaurada. É isso aí que eu tava querendo. Essa é isso que eu tava querendo mesmo. Vamos dar só mais uma lutinha. Só mais uma batalha pra vocês fixarem bem aqui como que funciona mesmo o esquema de batalhas dele. E depois eu vou pra outra parte do jogo que me chamou um pouco de atenção. Vocês já estão vendo algumas imagens aí. Que é um negócio bem maneiro que tem aqui dentro. Que é um sistema bem peculiar. Bem legal. Bem maneiro. Mandar uma dica pra baixo pra ver se vem algum bicho diferente. Algum inimigo diferente aparece pra gente. Vamos andando, vamos andando. Aqui é os bizorão. Os bizorão é de boa. Deixa eles pra lá. Os ratinhos também. Os caras de boa. Mas tem dois só. Vamos fugir deles. Vamos. Ó. Tem uns bichão aqui. Esses bichão vai ser maneiro de enfrentar. Pode vir os dois. Só dois. Não quero agora inventar de lutar contra 300 mil bichos não. Porque eu irei me dar o mal, né? Eu irei me dar o mal. Ó. Mandaram o primeiro ataque deles. Beleza. Vou manter ainda com esse cara nesse tipo de ataque. Tá bom? Vamos apertar aqui o X. Pode tacar o B. Não tem problema não. Esse cara aqui eu vou mudar a instância dele. Vamos voltar a ser um Tiff. Beleza. E com esse carinha eu vou mudar o estilo dele também. Não. Pode continuar assim. Mesmo que eu mostre pra vocês o ataque de contra-ataque dele. Não vai ser tão interessante, né? Vamos apertar com bolinha aqui pra ele dar uma... Um atacão dele. Bem que agora ele daria um ataque de volta, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui agora. Vou roubar. Bolinha pra roubar. Pode ser desse Desert Crabber aí, ó. Roubei 24 dólares dele. E agora a Oya mata ele. Não matou. Era o outro ataque que era melhor mesmo. Não dá. Esse ataquezinho. Rouba do outro agora, vai. Pode roubar do Desert aí. A gente voltar um pouquinho. Agora porque sem ponto de ação nenhuma. Tem que ficar pelo menos um ou dois turnos pra poder voltar, tá? E eu falei uma coisa errada. Aquela Barra Azul não é pra voltar os pontos de ação. Aquela Barra Azul é pro Especial. Daqui a pouco eu já vou poder usar eles. Então vai ser maneiro de vocês verem. Vou usar o de bolinha agora porque eu já mato esse cara aqui com certeza. Aê. Acho que mais um ou dois turnos eu vou conseguir habilitar o Especial. Vocês vão ver um negócio bem maneiro. Porque o Especial depende da amizade que existe entre os personagens. Eu achei legal. Como o Amon e aquele porquinho já são amigos. Então eu vou dar um ataque normal com esse cara aqui. Tomara que tire pouco. Tirou pouco relativamente. Eles já tem uma certa cumplicidade. Então eles combinam suas energias pra dar um ataque especial. Mas eu vou fazer um negócio diferente. Pessoal, eu tive um pequeno probleminha durante a gravação. Acho que minha placa de captura está morrendo. Acho que não, tenho certeza. Já tá um bom tempo dando problema aqui pra mim. Eu tô utilizando até o mesmo sistema de gravação do próprio Playstation 4. Pra fazer algumas séries que eu tô criando lá pro canal secundário. Então, né, né. Acho que eu vou ter que ou trocar ela. Ou então só focar mesmo no Playstation 4 pra gravar gameplay daqui pra frente. Porque o meu PC também é um lixo. Mas deu pra eu mostrar um pouquinho pra vocês lá do sistema de luta do jogo. Tá ok? Deu pra gente ver bastante coisa. Eu vou mostrar então agora a outra mecânica que eu gosto bastante aqui. Vou até pegar o ratinho aqui pra isso. Pra gente andar um pouquinho com ele. Ela anda muito engraçadinho, anda correndo. Que é o sistema de craft de itens que tem dentro aqui do jogo. Porque ele traz uma premissa muito legal. Onde você planta as plantas que depois vão te dar os itens pra você poder criar. Tá bom? Você vai ganhando algumas sementes. Depois você pode vir aqui plantar elas. E tem que regar elas também. Deixar elas com o nível certo de água lá. Cada coisinha lá tem um nível certo de água. Você não pode ultrapassar nem deixar pouco pra elas continuarem produzindo. Depois de algum tempo aqui elas florescem e frutificam de novo. Tá? Elas vão aparecer aquele iconezinho em cima. É... Incone não. Aquelas partículas voando aqui. Que significa que eu posso pegar o item. Não sei se eu vou esperar. Mas eu vou vir aqui logo. Porque aqui é um dos locais que a gente tem pra poder craftar os itens. A gente chega perto dessa bancada aqui, ó. Vocês lembram que o Amon tinha umas balas lá que ele tava dando uns tiros? Justamente essas balas são feitas com aquelas sementes. Eu combino uma ou duas sementes pra poder criar as armas. Então, por exemplo, eu tô com um pouco a Fly Blast aqui. Então eu vim cá e vou craftando elas. Olha só. Craftei duas. E eu posso craftar mais algumas dessas Stupid Blast. Eu vou craftando elas. Só que tem todo aquele esquema também de você comprar itens pra poder melhorar a situação. Quer ver? Eu posso... Aqui eu também posso craftar algumas coisas. Se eu não me engano, ó. Eu posso craftar esses... É... Armor Master e Earth Master. Especializações pro meu personagem. Só que eu tenho que ter esses materiais pra conseguir craftar eles. Deixa eu ver se consigo ir pra mais algum lugar aqui diferente. Acho que eu tenho que sair agora. Tem um carinha ali que é o Menino Sapo. Que a gente consegue comprar alguns itens dele. Vamos lá comprar. Porque eu posso utilizar esses itens pra craftar mais coisas. Não é ele que compra, não. É onde que compra? Aqui. É o shopping dele aqui na frente. Eu posso comprar esse jarro de água aqui, ó. Vamos comprar uns cinco. Nem sei quantos que eu comprei. Seis. Tô com seis agora. E eu posso comprar outros itens aqui também, tá? Que são coisas importantes pra eu conseguir fazer itens depois mais pra frente. Então eu volto lá naquela minha terrinha lá. Se eu bobear, já vai ter frutificado aqui de novo. Já vou pegar mais itens. Olha só. Já consigo pegar mais coisas aqui, ó. Ah, e dei level up ainda por cima na minha planta. Ficou mais forte agora pra poder dar mais coisas ainda. Show de bola. Entro aqui na minha casinha de novo. E como eu comprei aqueles potes de vidro, acho que eu consigo fazer agora também. Olha lá. Olha só. O item de cura, né? Olha a minha poção de cura aqui. Posso fazer alguns. E eu consigo fazer mais fire blasts pra mim aqui. E mais desse carinha aqui. Então eu vou aumentando os meus itens. Gastando relativamente pouco, né? Vamos pensar assim, né? Aqui eu não comprei nada, né? Que possa me ajudar nisso. Mas com custo baixo, aos poucos eu vou melhorando. Então também os meus itens. Principalmente os itens que a gente gasta durante as batalhas. A gente pode estar mudando com isso. Então era basicamente isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Infelizmente eu não tenho mais como gravar muita coisa aqui. Porque eu estou com medo dessa placa de vídeo parar de fazer o trabalho dela. Mas o jogo tem muito mais coisas. O que a gente viu aqui é só mesmo um pedacinho. Acho que eu consigo gravitar mais coisas. Não. Deve abrir depois pra mim. Pra gravitar armas e tudo mais. Deve ser uma parte que vai abrir. Porque esse aqui é o nosso hub. A gente é teletransportado de qualquer ponto de save pra cá. Que é uma estatuazinha de sapo. E essa aqui é a ilha dos sapos. E a gente consegue upar, como vocês viram, né? Craftar os itens ali. Com certeza depois eu vou conseguir upar minhas armas. Vou trazendo mais personagens. Mais NPCs pra cá. E vai abrindo mais coisas. Com certeza que isso vai acontecer no decorrer do jogo. Eu curti demais essa vibe. Preciso até mostrar aqui o esquema de diálogo pra vocês. Acho que aqui eles vão falar alguma coisinha um com outra. O esquema de diálogo, na boa mesmo. Naquela época do Playstation 1 já era assim, né? Com os balões de texto só assim. Os personagens falarem nem nada do tipo. Já era um negócio legal. E era isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Curti demais a arte do jogo. Achei muito interessante. Achei muito legal mesmo. O pessoal da Snowcastle foi super gentil. Estar cedendo essa aqui. Pra eu poder estar testando o jogo. E trazer aqui essa gameplay pra vocês. E incentivar mais quem desenvolve aí dentro do Unity. A fazer jogos de estilos diferentes e tudo mais. É um negócio bem legal. É um negócio bem maneiro mesmo. Tá bom, pessoal? Era basicamente isso que eu queria estar mostrando. Espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, por favor. Não deixe de comentar o comentário de vocês. É importante por demais. É isso então. Abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.